Esta é a cópia do convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Terezina, firmado um ano antes do contrato de concessão à Agespisa para serviços de abastecimento d'água e esgotamento sanitário em Terezina. O capítulo segundo estabelece exclusividade à Agespisa na prestação de serviços, mas o posterior contrato prevê a subdelegação. Para o presidente da Arsete, não há contradição entre o convênio e o contrato. Se você for ao pé da letra, parece que existe, mas, na realidade, o contrato é uma consequência do convênio. Para que existisse o contrato, teve que ter sido feito o convênio, porque é a forma de legalizar a existência desse contrato. Aí tem uma divergência entre prazo, inclusive da exclusividade da Agespisa, mas, no contrato, prevê a subdelegação. E subdelegar não significa que a Agespisa não tenha o poder do serviço. Continua com a Agespisa o serviço, só que sendo executado por uma outra empresa. Mas o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Terezina avisa. As metas previstas no contrato com a Agespisa começam a ser cobradas ainda este mês. Essas metas, elas são anuais, Elivaldo. Então, completou um ano, dia 28 de junho. Logo em seguida, nós solicitamos da Agespisa os relatórios do que foi cumprido, das metas do esgoto, da água. E hoje nós conseguimos receber os primeiros relatórios enviados pela Agespisa, que já estão sendo analisados pela nossa equipe. E tão logo o resultado saia, a gente vai começar a fazer as notificações pelo atraso e pelo não cumprimento das metas. E se isso não for explicado, serão feitas as sanções. Na Agespisa, o presidente Antônio Filho sabe que é impossível cumprir o que determina as metas estabelecidas no contrato da Agespisa com a Prefeitura de Terezina. E na manhã desta quarta-feira, encaminhou ao Palácio da Cidade um documento com dois pedidos. que a Prefeitura reconsidere multas e sanções estabelecidas no contrato e autorização para que inicie rapidamente a subdelegação dos serviços. Nós contratamos a Fundação Jato Lio Vaga, fizemos o estudo da modelagem técnica, nós já tínhamos o estudo da modelagem jurídica, porém, nós precisamos agora o quê? De uma autorização do poder concedente. Autorização do município de Terezina, autorizando a Agespisa fazer a chamada pública a Agespisa fazer a chamada pública para indagar se a Prefeitura tem interesse ou não na subdelegação. Porque nós temos um contrato, programa, que foi estabelecido que prevê metas a serem alcançadas e prevê multas para a Agespisa caso essas metas não sejam alcançadas. Então, eu venho dizendo, na situação que nós estamos hoje, com a Agespisa, nós não temos como alcançar essas metas. A solução seria essa parceria. Mas, nós estamos trazendo esse problema ao poder concedente do município, dar duas ondas. Ou ele flexibiliza as multas que estão previstas no contato, programa, ou ele autoriza a subdelegação, ou a própria Prefeitura pode avocar, através da caducidade do contrato, e explorar o sistema, já que ele é detentor, ou seja, o poder concedente é do município. Ele pode avocar da Agespisa o serviço para a Terezina e a própria Prefeitura resolver isso, através de uma parceria público-privada, através também de uma delegação de serviço, ou concessão, assim que desejar o próprio município. O que o governo do estado quis, através da Agespisa, foi apresentar uma solução para a Terezina. A solução não é para a Agespisa.